Já permo de mim na fé Nós de sempre me interessa, tu vem Tu vem se é morguida Por que não toma de dia Já permo de mim na fé Nós de sempre me interessa Tu vem se é morguida Por que não toma de dia Só para consegue Só paraionar Só para viver Só para viver Só para viver Para viver Mas, para viver Não há nada Você dá dias Vamos lá. 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 Vamos lá.